Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Vão ver se cê aceita numa boa, é, é, cê é minha desculpa, cê disse se não tava peito, eu não tenho medo, cresci na luta, no meio da labuta, sem brincadeira, eu vou ensinar o Zulu, tão como se cava uma trincheira. Só porque você não é o soldado do rap, você é preto gigante, mas é só moleque, na verdade você vem com o flow de P.O.M., enquanto o D.F.L.O.S. sabe que o Zulu tem um leque, pega a visão, sou moleque, sacai. Só que na verdade cê tá ligado que cê tá perdendo pro negrão demais, arrega no ouro, na verdade você tá ligado que cê tá no corró, e na verdade ele é galinha pitadinha, arrega no ouro, pom 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 pom. Nossa ele é negrão demais porque ele é paulista, vai tomar no cu, você não aguenta nem dois minutos com esse tamanho todo contra o Dudu, não importa quem você é, mas agora vai se fuder, ele vai contar quantos ilusão eu preciso pra ganhar doce. Nenhum, até porque cê sabe cê se arroba, se não aguenta um, chuta o clone da sombra, só pra você pegar, com certeza não tá bom, eu ainda volto o Madara no seu ritmo, catou. Ei, ele vem de Madara, mas por isso eu fico puto, ele tá no começo do anime, o clone ainda tá estando no churro, ai que foda, que triste, fim. Mas eu sou o Naruto, depois eu dominei o Kagebujim. Dominou o Kagebujim, só que na verdade sempre aqui no free, vai perder pro Kinabin. Seu cuzão, pega a visão, no caso é o Hashib, é toda a sessão. Uou, uou, calma, porque ele tá com ódio, é o Folkler B, pena que ainda tá sóbrio, ai, é o punho bêbado, cê se fudeu, tá de cara, mas deixou a cara e Dudu bateu. Dudu bateu, com certeza tá ligado que eu fecho no free, tomo dois bales de cachaça e voto desbocando do Pink Rock Lee, só pra você poder entender, e na verdade eu tô na minha área, pra mim você não é fome, tu menos Lotus Primária. Uou, 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 uou. Toda vez que eu tô vendo Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme. Ele já chega citando com todos os Luzão, até vários anime. Só que nada é verdade, eu fecho um show, cê tá com pouco sorriso e cara fechada, pra quem tem flow de Tokyo Ghoul, bundão, só pra você poder entender. No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza, tá distante longe, cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco, é Tokyo Boys, pergunto o VK, qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda, eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é, eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco. Uou, 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 e o Zulusão era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera, você não aguenta na briga. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos, o planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua sessão, e se no caso eu sou um macaco gigante e eu piso em você vacilão. Yeah, yeah, não pedi permissão porque era fraco, e essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada, porque se estivesse só você seria nada. Seria nada, essa daqui é a dominação, independente do verso cê tem que entender a sessão. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família, sai pra lá. Ah, para com isso que falha, eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina, e essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado, mas com certeza sabe meu, meu mano, não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é, não tem um problema mais meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Legal, 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 legal. Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado, você pode ter com certeza até o mais legado. Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado, porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado. O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado. Deixa o like, ativa o sininho, ativando o sininho e deixando o like, você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Logadê. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada. Hoje sua cara vai sair degolado, nada animado igual tu, 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 iê, tu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode vir caraco, você eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP, só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque, trouxa, que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a para-pau. Eu tenho Dudu e Edu, e agora, meu mano, eu espero. Falou que não é igual Dudu e Edu, mas Chico. Cê é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano, ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa? Você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, papapá, papapá. Parafalso, tá ligado? Então entende o que eu te digo. Vou mostrar o humano qualidade e eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, faz, eu tô me movendo bem você. Tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai! Que triste, triste. Cê põe o dedo do rito, eu já te lizei no beat. Ô, Krauk, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu ri, mano, porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vê se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Me lendo a puta mesmo. Se é bem escutar, eu vou gritar. Se sim que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu uso que é porrada. Fala só dos coisas que é trocar. Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita. Tá ligado mano? Eu vou na batida. O cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Ae, ae, ae. Eu cresci lá na 12. Tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é cheque igual. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado. E se aporou do seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro cê tão chato pra caralho. Yeah. Pode pá então, olha só. Eu puxo um assunto novo aqui com vocês em B.O. Eu quero ver você puxar rima por rima. Flow por flow. Pra ver quem é o melhor. Falou da minha vida. Falou da minha casa. Falou de tudo que eu faço. Até do meu carro. É por os picos igual esse que eu trabalho. E na HB20 eu fui com o Brob MW. Pode pá. Tem mais uma tanto faz porque pelo menos eu rimo na hora. Agora meu freestyle te devora. Cê tá ligado mano, olha só. Eu te mato e assovio. Tipo a Flora. O chato de rimar com você é que seu flow é bem quadrado e sua rima é tão rude. O foda é que eu te chamei de playboy. Não pela casa ou pelo carro ou os caralho a quatro. Eu sempre repito a atitude. Eu falo com a novitude. Meu mano cê tá achando rude. Eu repito de novo. O cara termina minha rima. Eu preciso de dobra pro meu show. Cê já sabe o meu flow é só copiar de novo. Ai, que lindo. Olha como ele faz. Olha como ele mata rindo. Que é o que eu tô ouvindo de longe. Tudo tá vendo. É uma coisa pequena. Não, é só seu ego tremendo. Fez o poesia. Uou. 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 2, 2, 1. Que bom. Falou de atitude, eu faço free. Tá ligado mano que olha só o que eu vou dizer aqui. Fez o poesia com acústica, coragem, não aprendeu o MC. Me chama de boy pra não falar o quanto eu venci. Não, não, o que é playboy, o que é playboy. Você fala sempre que a rua é nóis. E quando os cara aqui é do mesmo lugar que cê veio falar alto. É melhor você abaixar a voz. Entendeu o que? Respeito. Orochi já falou em seca. Se é feito. Comprou BMW. Vixe. Eu não vou te ligar quando eu comprar o Mr. Subish. Uou. 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 Soulja, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat Agora irmão, te ensino, sou sensei Eu sou o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha Que sem copiar alguém Que utilidade na verdade, talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem barco barra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade mano, cê é comum Quando eu não mape um rei Trabalhei e me tornei um Só sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, JL que tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que cê manca Mano, vê esse cara, sua boca aqui já faz a preta, não sei lá, só faz a branca Você trabalhou e se torna um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Mano, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, fiquem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu ia muito bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Você é questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Você sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado Tá falando merda, você corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente, Atlântico, catagomeu Passagem, vim no seu estado Aqui pra te matar Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5, Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto É nóis, falou Tchau 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 Tchau